O Ministério da Educação anunciou nesta segunda-feira a conclusão do processo de revisão dos conteúdos dos manuais escolares do ensino primário, pré-escolar e do segundo ciclo. A revisão, conforme a Ministra da Educação, Luís Agrilo, abrangeu de forma profunda alterações dos conteúdos de alguns manuais. Luís Agrilo falava à imprensa no final da reunião da Comissão Multissetorial para atualizar e corrigir os manuais escolares do primeiro e segundo ciclos, orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Serqueira. Nós fizemos uma reunião de balanço da comissão que foi criada exatamente há um ano, dia 29 de maio de 2020. Sua Excelência, o Presidente da República, que constituiu a comissão para a realização da revisão e correção dos manuais escolares. Então fizemos uma reunião de balanço do que já foi feito e do que ainda falta fazer. Portanto, esta reunião foi exatamente para fazermos um balanço geral de como está o ponto da situação. No decorrer do processo, iniciado em 2020, o Grupo Técnico procedeu à triagem dos conteúdos temáticos e propôs a sua atualização de acordo com o contexto histórico, geográfico e das ciências da natureza. Em relação aos manuais do primeiro e segundo ciclos, a Ministra adiantou terem sofrido apenas algumas alterações de base em termos de conteúdos. De uma maneira geral, todos os manuais do pré-escolar, do ensino primário e também do ensino secundário. Do ensino secundário, posso dizer que as adequações não são tão profundas quanto do ensino primário e do pré-escolar. Do ensino primário e do pré-escolar, podemos dizer que houve, de facto, uma alteração muito significativa. Nos conteúdos de língua portuguesa e, sobretudo, da disciplina de história, houve, de facto, modificações muito grandes, atualização, como eu disse, de assuntos que preocupavam e da nossa história, aspectos muito importantes relacionados com o ambiente e com as questões de integração regional, das nossas conquistas, da atualidade, dos nossos monumentos, sítios e da nossa história recente, como a Batalha do Cuito com a Naval, que as crianças não viam, vão passar a poder estudar isto a partir da quarta classe. Portanto, são estes aspectos fundamentais que estão nos nossos manuais. A correção e atualização dos manuais escolares do ensino geral tem como objetivo promover e melhorar o ensino e a aprendizagem. Em relação ao ano letivo 2020, a ministra frisou que, apesar dos constrangimentos criados pela pandemia da Covid-19, se conseguiu alcançar o mínimo do calendário revisto.